Esse valeu pra não tentar atender uns, nãooff Renow. Não��u pra respeito unha, quando infelizottem eles contaram duro pra fazer uma conversa palabasta... Seria eu? Por causa anterioridade nós não obsessores do intoio. Não tenta vir달 pra nós trabalhar, pra nós deixarmos quebrar de nós. Ope e respeito para nós. Ope e respeito para... É um não que o nosso tá assinada. Ope e respeito. Um respeito especial. Me dá pedido para o belástico cantor. Botar dura, né? Quem vai botar dura para o país aqui? Opa, ope e respeito. O belástico bateu no mato comigo e assim. Opa, ope e respeito para o nosso governo. Ope e respeito para a oposição. O tempo está tendo a coalizão. Não está para estar assim. Nenhum demônio. Ope e respeito para a coalizão. Ope e respeito para a coalizão. Ope e respeito para a coalizão. Ope e respeito para o nosso pigmento. Ope e respeito para o nosso povo. Passa a começar assim. A feia cabeça. Porta a bontaninha. Ope e respeito para o apoiamento. Sério. Ope e respeito para o apoiamento. Você tenta anunciar o caca também. Ope e respeito para o apoiamento. Então você vê que não é bom. Você quer que você fale de uma pedra, ela vai para não se manter. Se eu não tuta pedra pedra, mas o que você quer pedra pedra? Se pedra pedra para ir embora, isso vai para trás. Você pode fazer uma pedra móvel dentro dos níveis e como quem você queira pedra, que você diz que não é bom, não é bom. É que você quer fazer um mal tempo para você Ei, imaginava que não esteja em puxas Você sabe quantos anos na casa? Que puxas me deu essa O que você quer que esteja em puxas É que você quer vir a caca Então é que você quer subir para a cabeça Você quer que esteja em pyssa Eu vou botar um ia de caca Serio O que você quer que esteja em puxas Você quer que esteja em puxas Você quer que esteja em puxas Serio Você quer que esteja em puxas Isto é que você quer que esteja em puxas Escai puja, brother. Se você não se não puja, tem que ir aqui. Não vou sentar, brother. Mas eu 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 não vou sentar, brother. Porque eu fui sali. Então, eu sei, eu sei, eu sei, eu sou um pedido, eu fui. Eu sei, eu puja disfarçar, eu sei. Eu vou pedir respeito, é um ganador, não é o que está ganhando. O ganhamento, vou aqui, bom, de um arte, para você, o ganha, significa que da corda, o que vai ganhar? Ou eu vou pedir na comédia, como é que está em algum lugar? É que é isso, bem, comédia, é isso, bem, bem que eu vou casar por menos. É isso, bem, que vai sair. Aí, comédia, bom, você vai casar, não é tudo, mas tem que comer, é bom. Mas tem que comer, é tremendo, mas tem que comer. Então, eu vou pedir uma parte emocionante, e você vai dizer, uau, 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 oi, do bem, oi, do bem. Lubida. A ua está aqui em Kiko, o Kiko do bem a ua? Não, não, que nada me sabe. Não, eu não me sabe nada, a bomeira está assim. Diferente do tipo de ganhamento tem. Vou para ganhar, para ficar, para o bom mês. Vou para ganhar, para ficar, porque eu vou comprar tudo. Você é pet aí, por exemplo, eu falei, né, aqui, mas comprei, 50 dólares. Ah, não, eu vou ganhar, vou ganhar, vou comprar. Tinha de te ganha, não, para escapar, para não curpa. Tinha de te ganha, para necessidade. Tinha de te ganha, para não estar bem. Mas eu me disse, como é que te ganhame, bro? É bem, com o lugar. Não, me inquieta, claro que é como, você sabe? Pero você, a hierba, me rei, o que é que está assim, a ver, você sabe, me inquieta, claro que é como. Ganhamento do arte. Você, você sabe, vai a ver o tempo, você vai dominar a arte, para bem. Então, eu vou pegar a espert. Eu vou, você daqui, você que eu vou pegar a surpresa party, não, você vai organizar a surpresa party. Eu consigo, eu não sei, eu vou pegar o leuic. Mas eu sei, que, que, que consequências, eu vou conseguir. Surpresa party, E tem duas, eu vou pegar o leuic, verdade? Eu vou ter essa desgracia, då, sim. Eu tenho, Reacionando de diferentes maneiras de uma surpresa party. Não se vai esconder, se está bem. Não tem que organizar uma surpresa party, bom ou outro. Você vai buscar, você vai curar, e você vai vir aqui, e você vai vir aqui, você vai vir aqui, você vai preparar coisas, você vai esconder. Surpresa! Ainda você vai pôr para mim! Papi, ela tem aqui, tem aqui! Não tem surpresa, não? Vai plato. Surpresa! Perde a boca, me senti uma água com suco, me senti uma tia na sua cara. Em Popping Bay. Surpresa! Vamos para o fogo, pessoal! Vamos para o que é um sombo! Vamos para o que é um sombo! Vai, vem meu lugar! Vai! Vai, vem meu lugar! E que reage com a surpresa! Tem que ver, é um somativo. Surprez! Surprez! Vai, vem do outro, vai lá com a surpresa! Que tu go! Um pouco de dia. 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 Ok. Um pouco de dia. 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 de dia. Um pouco de dia. Abo que papia? Amigo? Lame nome? Ibo? Vem papai? Aval bom? Bo amigo, amanda? Tito? Vem badem? Vai? Boquita bopaia? Coloque? Doc? Amigo? Vem papia? Si? Vem papia? Pero tengo que ir a bo... No, no, no. Amigo papia? Si? Quita bopaia? Vem papia? Oh? Bo? Bo? Ela quita camisa? Que da na... Carção? No. No, botingo quita bopaia completo. No? Ah, me que papia? Papia? Sim, porque é papia Mas tem que quitar o caçom também Caçom Papia Sim, porque tem que quitar o caçom Bom, bom Porque é papia Bom Queda na joque Botinho com quita, bojo quita Oh, oh, oh Joque para papia Não Sim, porque é papia Não, não, joque Papi Bom, bom Ame de bai Joque Pero ame de papia Ela disse Dí kito se joque Doctor Di one school A escola? Doc? Quem? Se para a papia? A escola? Papi! Doc, você não é? Para a amiga papia? Ou ela? A escola? A escola? Doc, você não é? A escola? Bom, bom. Doc, você não é? Bok! Bok! Papi! Nade? Ok. Ela decidiu, Bok. Dade? Que dão? Deu! Dade? Dade? Boa, tá claro? Papi? Des? 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 Ode? Des? 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 Pintiséis 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 A próxima eleição Ela decidiu que esta postulada Como Prime Minister Esta síndica tem todas as qualidades Para vir Prime Minister E que Esta síndica é boa E esta síndica é boa Como Prime Minister Que dia ela é força Tava até dia com a mulher A reclamar que está mojoso Me estamos pegando de dólar Sí Dólar A postulada Como Prime Minister Sí Ela é poder Passou Deus é donar poder Passou moena Para reclamar que dólar está mojoso Moena pediu Reunião com dólar Dólar Deus Por favor Cambia Espeito de dólar Passou dólar está fastioso Dólar está mojoso No son que mira dólar Assim Dios De dólar Te queda Assim Pero Dios Popó Siente que é mais bonita Pone uo uo pe Pone uo uo más Pone uo reia Dólar Te queda Assim Passou mojoso Mi amable está mojoso Sante chupér Ta mojoso Mi parceiro é bonita Antoinette Márponente De dólar Rumer De dólar Ruma Eu sou o Dario, tenho um bom recuerdo de ela. a secretaria de dólar com o buraco de condição a tec e a moanda é ponto não com esse dólar onde é como primeiro ministro é ponto não é por aumentar a população está onde é o ponto não que está forte dá-lo está duro dá-lo está grande dá-lo está respeitando tua regla sempre é que está bem dá-lo seu projeto não vai cristalizar depois de nove luna ainda dura anos nada mais outro primeiro ministro muito apoiar isso é da cidade forte e não gosta de publicidade sempre está escondido e quer tratou agora é é o importante é não depende de o que é a carpa é 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 cara cabeça bo é tabiba drum e cabeça boi da manhã vlermais orador na traita yora de placer e da 30 yen saliba si porque me dava que deporte cita sempre tendo os balão tunei ori cabo um trabalho despues de melhora etaclapas um outro e tem boa maneira ora meu irmão é sempre topar é assim emocionante ora por brancar o carinho é pra virar grande então é por emocionante como isso a llora então é custo da cidade onde o candidato não é forte ora chega a sua idade de pensão é tentar reforçar a sua idade de viagra e seguir atrás Romanan nosso próximo Próximo Ministro aplauso é só uma coqueta que grita viva dolo um amigo é todo o outro um ginecólogo psicólogo ginecólogo psicólogo sim um ginecólogo psicólogo digo antes antes agora de entero entero de um lugar na casa então vou viver e último ano para tomar despedida está em casa para mim na opção seca um menino muri é senhora o leitriga ok nosso pedido é hora para nos despedida de defunto eu quero chamar amigo e conhecida para passar para mim para tomar despedida de defunto amigo e conhecida não está tudo mais opção formou rei neti está tudo mais despedida de defunto depois também família não tem mais de aleu também é uma antiga mais seca depois que família na casa e o lan está tudo mais despedida último não tem mais despedida de limão para passar para mim este vai vai ser uma forma organizada vai ser uma forma organizada ok aí chega tua família chama eu aí chega hora para casar chama eu não vai com ele não vai com ele por favor não vai não vai não vai com ele não vai não vai não vai aqui temos tipo não vai não vai não vai não vai comoさ como é que está aqui? agora podemos fumar, não podemos não ficar com isso porque o cara quer dizer que está falando e aí, ué 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 Amigo, agora eu não estava em casa. O que aconteceu com o meu pai? Um goberto com o meu pai. Eu estou com o meu pai. Eu disse que eu estava com um filho de galinha. Agora, bom, não se passa. Então, meu pai, eu estava com um filho de galinha. Aí eu estava com um filho de galinha. Eu estava com isso aqui. Eu estava com o filho de galinha. Então eu estava com o filho de galinha. Ele estava com o filho de galinha. a gente sim este vídeo chique e o nome é a pega lê e vizé do xe matras de galinha e também a mim que tem o sangra esse é o meu filho, chiquinho um cara um cara chega, 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 um cara um cara, um cara Eu digo, o Dr. é o sistema que está a base, que está cansado, então eu quero sentir que mais. Então eu digo, ok, bom, eu quero que você faça uma coisa. Eu digo, é o que você está fazendo. Então eu digo, é o problema. Nós temos que fazer uma coisa de penas, então eu vou fazer a colar de bosta para mudar. Eu digo, o Dr. vai com a base de penas, mas eu vou fazer a colar de bosta. Se você está fazendo a operação, então se você algum�ga e conseguiu colocar os cênios de bosta, nós postamos com a teste, você vaiwriter, eu vou fazer a p방 de conferência. Eu digo, o Dr. vai de acordo com o qual vai ter essa operação? O Dr. vai falar, então você vai falar, então você vai falar, é o Dr. vai operando? Eu digo, o Sr. vai operação. Como vai? Como vai? Eu estava muito fina, então eu pensei que a Justin tem que não pôr em peda, mas a gente não tem que ir em pedaço, mas eu estava muito fina, docter. Sim, sim, eu compreendi. Bom, não sabe se é? Não sabe se vou para o show mais pôr em pedaço. É bom, docter. Ele disse que o docter não está buscando, e a pedaço não pôr em pedaço. Busca, busca... Justin, eu vou pôr em pedaço. Não, 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 eu vou pôr em pedaço. Eu vou pôr em pedaço. Não, não, irmãos, olha, busca, você não busca. Você não busca, você não busca. Você busca, busca. Você é um senhor, um werkster, muito grande, agora. Maria, agora pôr em pedaço, não sabe? Não, eu não vou pôr em pedaço. A mim não, olha, nada, nada. Obrigado. Se você ouve aí. O que é isso? 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 O que é isso?